bom dia boa tarde e boa noite meus amigos e minhas amigas meus amigos iniciando aqui mais um conteúdo aí para o canal me encontra aqui na cidade da gameleira hoje eu vim aqui na armada na casa aqui para alugar um praca de venda do meu irmão é de lourinho ele está vendendo eu tenho um rapaz aqui que está querendo alugar e eu vim aqui dar uma arrumada a caixa que está com vazamento de água eu vou dar uma arrumada aqui já que é o vizinho que mora aqui próximo aqui já deu uma adiantada assim que tiremos a porta a porta está empenada assim levou umas pancadas e empenou aquela é de alumínio os parafus se encontra aqui no chão aqui ainda meus amigos deu um trabalhinho mas nós tiramos então tem uns inquilino aí querendo alugar né alugar ela para ela não ficar só fechada né já é uma renda uma casinha né é isso aí meus amigos vou mostrar aqui onde vai ser minha trabalhada casazinha dois quartos quarto tudo grande tava uma família grande aqui cozinha banheiro tem a área aqui ó tem bastante espaço aqui na área eu já coloquei a escada ali para adiantar ali na na caixa ali a caixa está com vazamento d'água eu vou subir ali para dar uma arrumada o alanzinho já subiu lá em cima já agora vou ver lá onde é o furo lá da caixa para tentar consertar e aqui ó a divisão aqui meus amigos é a cerca lá tá um matos e um bom que já eu tenho que vir aqui na minha roçadeira manual trazer a roçadeira do sítio para dar uma uma roçada boa aqui nesse matagal aqui ó um arrozinho de coco aí um arrozinho até boa aqui ainda dá até para construir um outro barraquinho aqui né irmão espaço bom né dá até para construir outra casinha né e vai até lá em baixo vai até lá nascer né é bom e é isso aí meus amigos Alan hoje vai ser meu câmara e é isso aí e é isso aí e 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 aí O vazamento dela é só aqui. Só aí, né? É. É só aí mesmo. Pronto. E aí, meus amigos? Me encontra aqui em cima. Ela tá com vazamento de água. O vazamento é aqui, ó. A cola aqui já foi pro saco. Ressecada há muito tempo, né? Eu... Quando chega a água, né? A água não tá enchendo ela não, né? A água sobe, mas fica com muito vazamento d'água aí. Quando falta água na rua, já falta água aqui também. Porque a água é enchendo aí, derramando. Aí eu comprei uma colazinha. Vou consertar. Aí eu não vou... Eu vou tirar ela fora, mas não vou... Tirar ela fora, não. Aqui mesmo não vai dar pra eu consertar aqui. Vou tirar essas partezinhas aqui que tá... Tá fraca aqui, ó. Essas colazinhas velhas. Faz aqui pra... Outra cola não. É isso aí, meus amigos. Vou dar uma paradinha que daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. É isso aí, meus amigos. Agora eu vou pegar aqui a cola com a lã. Cadê a cola lãzinha? Tá com ela aí, né? Tá aqui a cola, meus amigos. Nós já vim com a colinha pronta já. Agora eu vou pegar ela pra mim... Dar uma arrumada aqui. Aqui em cima tem água, né? Eu já molho ela aqui mesmo. E tá aqui. Tá com a colinha... Certo? É. É isso aí, meus amigos Como vocês viram aí Já dei uma limpada boa aqui Tirei o acesso aqui As colas velhas que tinha Juntar aqui as portas Fazer o processo Essa é a maior Aquilo aqui é a maior A maior que dá Vamos ver aqui A maior que está aqui A maior que está aqui Não quer descipar lá Para o foguio Nem para o papel É mesmo É mesmo Só me... Vai com medo É porque está... Está baixo, né? É Não confiar muito É Esse muro também está se confiando Tem um dia que eu... Limpando aqui Eu toquei ali Quase que eu cudei ali Esse muro aí Que todo mundo está em Onde está E aí Onde está Ele tem que ter Onde está Onde está Hummm 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 Vamos lá. 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 Ali é uma marinela, essa peça de uma vez que estava envergada Aqui fora desarmei Coloquei ela no lugar aqui e já estou colocando O pé me deu o preço de um ali, meus amigos Rapaz, o pé me deu o preço de uma porta ali de madeira R$ 280,00 É de gosto de misericórdia E como a porta aqui estava quebrada aqui, estava empenada a peça aqui Eu peguei, vim aqui, dei uma olhadazinha Tirei aqui de tudo o Luciano Rocha faz um pouco E aí consertei, ficou no grau Ficou filé, meu irmão É só agora dar uma lavada nela e fica Subipa E é isso aí, meu irmão Eu vou terminar aqui a trabalhada aqui agora E a camisinha que ele querendo alugar a casa O rapaz que vai vir olhar a casa Vou pegar essa planta aqui para... Se ele chegar, está tudo ok É isso aí, mano? Foi isso aqui, ó Uma olhada aqui Vou pegar, agora vamos lá Vou pegar, agora vou pegar, agora vou pegar... Uma olhadinha aqui Vou pegar, agora vou pegar... Então, vamos lá, vamos lá. Amém. É isso ai meus amigos, ó, eu acertei aqui a porta, ia pagar 280 em uma porta, o filé Só dar uma lavada nela, agora fica tudo de bola, eu consertei a peça que esta empenada, eu consertei ela Vou dar um gato nessa peixadinha aqui, ó, que esta largando aqui, mas vou consertar E esta tudo no chato de lixo, daqui a pouco eu mostro para vocês o serviço construído Bom, percebe, já consertei isso também já, ó, consertei aqui que estava saindo Consertei, agora vou só dar uma lavada nela agora, e ficou novo de novo, economizei de 180 reais É nóis aí meus amigos, e o gatinho pro dentro de casa não quer sair não, isso eu vou ver no tempo para fora para ele ficar preto, então vou fechar aqui a porta né . . . . . . A gente tá saindo. Choveu. Tudo de que ele sai. É isso ai meus amigos. Serviço concluído graças a Deus. Consegue ter a caixa dos monstros vivos. Consegue ter a porta que tá aqui atrás. Deixei meu capricho. Eu vou olhar as minhas ferramentas. E mais um dia de serviço aí do Luciano Rocha meus amigos. Finalizando por aqui. Um beijão no coração de cada um de vocês. Que Deus fique nos abençoando. Fiquem todos com Deus meus amigos e minhas amigas. Tenham uma boa noite. Um bom descanso. E até amanhã se é assim papai do céu nos perguntou. Tchau tchau e até amanhã.